Bom dia! Mais alto! Bom dia! Muito bem! Gente, pra mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada, Ari, Vitor, todo mundo. E, pra começar, eu quero fazer duas perguntas. Primeira, quem aqui tá ativo no LinkedIn? Levanta a mão. Ativo criando conteúdo. Tá, ok. Segunda pergunta, quem aqui trabalha com lançamento? Quem aqui não trabalha com lançamento? Trabalha com alguma outra coisa? Show! Beleza! Minha palestra vai aparecer aqui ou... Foi! Pra começar, eu quis fazer algo bem diferente do que a grande maioria vai fazer. Então, eu comecei a furar a bolha do mercado digital, que é assim que eu falo, né? E, embora seja uma bolha onde a gente viva, o mercado digital, às vezes essa bolha, ela fica tão grossa que a gente não consegue furar. E as pessoas começam a enlouquecer, não tem outra palavra, enlouquecer. No sentido de, cara, eu preciso entregar lançamento, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... Eu vou explicar agora pra vocês, em menos de 17 minutos e 30, que existe sim uma forma de trabalhar, sem ser com lançamento, sem ser enlouquecendo, sem ser adoecendo, porque eu já fui essa pessoa, eu já tive crise, crise, crise de ansiedade pra entregar o lançamento. E também, melhorar a qualidade de vida. Por quê? Quando você tá no lançamento, você praticamente não dorme. E tá, eu não tô falando mal de lançamento, tá? Eu também trabalho com lançamento, mas não é a minha fonte número um. Com isso, eu trouxe pra vocês o Copywriting 3.0, que são seis aprendizados que me fizeram furar a bolha do mercado digital e faturar o triplo em 2023. Tem passador ou alguém vai passando? Ah, tá aqui. Pronto, eu que não sabia, gente, desculpa. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu me acho. Foi. Antes de começar minha palestra, eu quero falar o seguinte. Copywriter que é bom, copywriter, ele gera qualquer tipo de sentimento. Então, a minha palestra, já deixando bem claro aqui pra todo mundo, uns vão amar e outros não. Porque eu vou falar algumas verdades que nem todo mundo tá pronto, tá amadurecido pra escutar. Só que daqui a um ano, como foi ano passado no Copyfest, onde eu já cantava planta de LinkedIn e ninguém, quase poucos prestaram atenção e realmente, de fato, começaram a investir na plataforma. Investindo no sentido não de dinheiro, tá? Mas de criar conteúdo e posicionamento. Com isso, eu quero primeiro me apresentar, não sei se todos me conhecem. E sempre que eu tô sentado em algum lugar, ouvindo uma palestra, eu começo a pensar assim, tá, por que eu tenho que escutar essa pessoa? E não no sentido de egocentrismo, no sentido de o que eu tenho pra aprender com ela. Dando um breve resumão aqui pra vocês, já participei mais de 70 lançamentos, já parei de fazer a conta e também nem quero mais fazer a conta. Já gerei mais de 40 bilhões de reais pros meus clientes. Sou criadora do termo content copywriting, que pra quem não sabe, que aí vem a de baixo, né? Eu fui content copywriter na Empiricus, durante um ano e meio. Então, alguém aqui conhece o Beto? Foi. Foi um ano e meio, praticamente, braço direito dele. Inclusive, ele votou em mim pra copywriter do ano, eu fui encher o saco dele no WhatsApp. Falei, pô, Beto, por favor, você faz parte disso e tal. Ele falou, não, votada, obrigada. E na época que eu entrei na Empiricus, eles tinham um grande problema, que era... Eles fazem copy muito bem, isso ninguém pode discordar. Só que na hora que passava pra rede social, pra social media, eles não sabiam como desengessar essa cópia. E quando era o social media que escrevia a cópia, obviamente, dava alguma interferência, né? Um ruído ali na comunicação. Então, eles precisavam de alguém pra fazer essas duas pontas. E foi quando eu criei o termo content copywriting, que é basicamente, quando você tá num lançamento, ou você quer vender, aumentar uma renda, aumentar um volume de vendas, você começa a fazer aquelas sequências de story, sabe? Ali um conteúdo, não sou eu que escrevo conteúdo, mas eu trabalho ao lado de um social media, pensando estrategicamente aquele conteúdo. Tá registrado esse termo também, porque eu não queria falar nada, mas aí depois que registrei, eu falei, tá bom, agora vai. Fui head, estrategista e perpétuo da Brasil Paralelo. Inclusive, eu tava vendo alguém aqui que tava com um boné da Brasil Paralelo. Não sei onde a pessoa foi, mas tava ali sentada. Sou a maior copywriter brasileira seguida no LinkedIn e acompanhada também. E, recentemente, eu criei uma empresa junto à minha sócia, que vai chegar mais tarde, onde é a primeira empresa do Brasil a trazer o aumento de faturamento para infoprodutores através do LinkedIn. Não sei se vocês sabem, mas o LinkedIn nos Estados Unidos, ele é só vendido pra high ticket. E high ticket, gente, não é 3, 4 mil reais não, tá? Eu tô falando de 10, 15, 1 milhão, 10 milhões de dólares. Não é nem real. Então, as pessoas aqui, e eu falo isso com propriedade, por quê? O meu namorado, o marido, enfim, mora junto, mas não pediu em casamento, então é namorado, tá? Sou essa. É pai do meu filho, mas é isso aí. Ele tinha uma empresa onde eles faziam a pré-venda das outras empresas, eles construíam a área da pré-venda das outras empresas, e todos os contratos que eles fechavam eram pelo LinkedIn. Toda prospecção ativa era pelo LinkedIn. E contratos assim, milhões e milhões de milhões de reais, até porque aí vai começar o que a galera vai gostar e não vai. Quem pode pagar vocês não tá no Instagram. Não está. E eu falo com propriedade. Por quê? Vou dar até um exemplo, tá? G4 Educação e Brasil Paralelo. Os fundadores, eles não estão no Instagram. Eles têm uma equipe pra qual eles trabalham pra eles criando conteúdo. No LinkedIn, eles são ativos porque eu vi de frente. Eu trabalhei não no G4, então vou dar o exemplo da Empiricus e da Brasil Paralelo. E eu cuidava do LinkedIn deles. E do LinkedIn dos fundadores, eles também postavam. Então, a pessoa que pode pagar realmente o serviço de vocês não está no Instagram. Tá? Como eu falei de Copywriting 3.0, eu dividi em três etapas o Copywriting. O 1.0 é o que todo mundo já conhece, mercado tradicional, Estados Unidos, que tá vivo aí até hoje, mais 100 anos. O Copywriting 2.0, ele começou na sofisticação do mercado, principalmente após a pandemia. E o Copywriting 3.0 é o que eu falo Copy além do lançamento. Por quê? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho clientes que me pagam bem pra fazer revisão de texto, revisão das copies, dois funcionários dele, da equipe dele. Isso não é lançamento. Por quê? É a criação de conteúdo, só que eu não mexo a mão, eu só reviso. E ele me paga pra isso. Tem gente por aí precisando de Copywriter pra escrever e-mail. E pagando bem pra isso. E você pode entrar com participação, com porcentagem. Tem gente por aí que precisa de Copywriter pra olhar estratégia, qual funil tá funcionando, qual não tá. E tem gente, não, lançamento, lançamento, tem que entrar em lançamento. Gente, não é só lançamento que vive o Copywriting, tá? O primeiro aprendizado é, o mercado digital, ele é uma bolha. Quer vocês concordem ou não. Até porque, depois que você começa a entrar muito ali naquele meio de evento, de conhecer pessoas, você vai pros eventos e você vê as mesmas pessoas. Então, claro que não há grande maioria. Mas você começa a perceber um padrão. E aí, é um aprendizado que eu tirei que foi. Não é porque você tá inserido nesse meio, que você tem que levar isso pros lugares. Exemplo, Brasil Paralelo. Quando a gente foi fazer uma campanha, eu fiquei de frente ali de criar toda a campanha, etc. Porque eu era a rede de lá. Na página de vendas, eu falei assim, vamos botar um contador de 18 minutos, pra pessoa ver aquela oferta. Caraca, genial. Gente, quem não faz contador no mercado digital? E eles nem pensavam por isso. Foi a primeira página de vendas que eles fizeram com o contador. Imagina se eu tivesse pensando, não, mas isso aqui já deu certo, já tá batido no mercado digital. Isso aqui já nem funciona mais. Não é assim. Até porque... Podem concordar comigo. Quem daqui, se falar pra um familiar, o que que faz, vão entender? Meus pais não sabem até hoje o que eu faço. Meus pais acham, ah, ela escreve texto pra internet. Sabe aqueles anúncios no YouTube? Minha filha que faz. Aí fala, ah, tua filha é aquela chata que fica enchendo sacos todo mundo quando tá no anúncio do YouTube. Puts, legal, hein? Não vai entender. Segundo aprendizado, é que primeiro, você tem que fazer o básico pra depois você se diferenciar. A grande maioria das pessoas que chegam pra mim, chega, né, pra mim, no Instagram ou no LinkedIn, vira pra mim e fala assim, tapa na cara, tá? Desculpa se alguém aí for acertado. Jéssica, como é que eu me diferencio no LinkedIn? Tá, mas você cria conteúdo ou não? Então, como você quer se diferenciar? Primeiro, você cria o conteúdo, vê o que que dá certo, vê o que que sua audiência gosta, percebe qual o padrão de conteúdo que você cria e aí sim você pensa em diferenciar. Instagram, a mesma coisa. Então, antes de querer inventar algo, de fazer a roda, fazer um novo Google, um novo, enfim, uma nova empresa aí que vai bombar, olha pro óbvio. Foi olhando pro óbvio que eu fejei contratos de quase seis dígitos ou mais de seis dígitos com clientes que eles não olhavam a operação pós-venda. Eles mandavam um e-mail pra pessoa depois que ela tinha comprado. Eles não sabiam nem entrar em contato com essas pessoas pra saber por que a tua compra foi cancelada? Por que você deixou a compra no carrinho? Foi o óbvio. Pra gente é muito fácil. Ah, tá, todo mundo faz isso. Se você for entrar na Hotmart, que o Wi-Fi, enfim, vai ter essa mensagem automática. Mas, tem personalização? Quem sabe mais do cliente é a pessoa que tá vendendo. Então, tem que sim olhar pro óbvio. Terceiro aprendizado é que criatividade não é dom. Criatividade é como qualquer outra habilidade que você treina. Até botei essa frase. A sua banda preferida pode ensinar mais do que um guru de marketing. Eu sou apaixonada por Metallica. Não sei se sou no Love Rock, enfim. Eu sou apaixonada por Metallica. E não sei se vocês sabem, mas o Metallica, todo show que eles vão fazer, eles olham no Spotify quais são as músicas mais escutadas daquele lugar. E eles montam uma playlist em cima daquele lugar onde as pessoas mais escutam. Gente, é o básico. Entendeu? É você olhar pro teu cliente e falar cara, o que que tá faltando nisso aqui? O que que eu posso fazer nisso aqui pra melhorar? E aí tem pessoas lançamento, lançamento. Cara, calma. Tem tanto lançamento aí que dá errado. E eu falo também. Eu já participei de lançamento que não vendeu nada. Lá no começo. É normal. Só que assim, você vai querer continuar indo pra... Eu sou meio que na contramão de tudo, tá? Sou carioca, torço pro Grêmio, tenho até tatuagem no Grêmio. Moro... Sou carioca, moro em São Paulo, amo São Paulo, não tem esse negócio, mas é que continua sendo biscoito, tá? É biscoito. Tem nas embalagens, tem tudo. E feijão carioca, ninguém come isso no Rio. É feijão preto. Então, obrigada. E cara, as pessoas não estão olhando pro básico, as pessoas querem ver lançamento e querem... Não, porque eu tenho que fechar... Cara, espera. Sabe? Quarto aprendizado muito importante. Engula o seu ego. Já dizia Andrécia, bom copywriter não tem ego. Feedback é uma mina de ouro se você conseguir canalizar da forma certa e sem egocentrismo. Ah, tua copy tá falhando isso aqui. Puts, o que eu podia fazer? Eu tenho duas opções. Virar e falar assim, realmente, sou uma merda a minha copy, eu sou uma merda de profissional, eu não tô funcionando e tal. Ou então, ir atrás do gargalo daquilo dali. Porque às vezes... Aí, outra... Outra verdade que eu preciso dizer, tá? Falei isso ano passado, eu vou repetir esse ano. Lançamento deu certo? Todo mundo. Lançamento deu errado? Culpa é do copywriter. E aí, quando você vai atrás, cara, às vezes é... Eu já passei por isso no lançamento. Eu desenvolvi toda uma persona, um avatar. Chegou lá, hoje a história de tráfego tava anunciando pra uma pessoa completamente aleatória. Que ódio, né? Te entendo. Te entendo muito. E aí, quando você vai ver, cara, sou eu que sou uma profissional ruim? Não. Aí tá a parte do feedback. Eu tenho duas opções. ou vou me fechar, vou parar, vou desistir de tudo, vou deixar pra lá. Ou simplesmente eu vou chegar e falar assim, não, tá? Vamos atrás do gargalo. Pô, se tá dando ruim, cara, vamos lá, eu te ajudo. Senta aqui. Vamos ver. O que que é isso? Tá, é tal. Gente, passei por isso dentro da Empiricus, passei por isso dentro da Brasil Paralelo. E com outros clientes também. Quando a gente foi ver, não era comunicação. Era lá atrás. Performance que tava... Enfim. Muitas das vezes também foi culpa minha. Só que, canaliza. Tá bom. É culpa minha? Ok. Como é que a gente pode sentar? Pô, vamos fazer outra reunião? Talvez na primeira reunião que a gente não fez, que a gente fez, não conseguir pegar aqui certinho a tua comunicação pra quem você quer falar. E faz de novo. Sem problema. O quinto aprendizado é tão importante quanto é onde você está. E aí entra o LinkedIn. Por que você quer mil clientes pra no final do mês estar ganhando, vai, cinco, dez, quinze, vinte mil reais se aonde aquela pessoa pode te pagar você não tá? E aí vem a parte muito importante do LinkedIn. Na mesa redonda até alguém perguntou, virou e falou assim, tá, mas onde eu, se não me engano foi você, né? Onde eu consigo cliente, cara, LinkedIn? Vou já dar um spoiler assim pra vocês, porque minha palestra hoje não vai ser focada em LinkedIn. Inclusive, quem comprar o CopFest do ano que vem vai ter uma call comigo de até duas horas, se não me engano que eu bati com a Ari. E eu vou falar mais disso sobre lá. mas o LinkedIn, ele é uma rede social que embora seja, não é tão nova desde 2007, só que saíram dados internos de lá. De, se eu não me engano, são, não vou lembrar agora quantos milhões de usuários tem lá, mas só onze mil criam conteúdo de milhões de usuários. Ou seja, isso daí é 1,3%. E assim, criam conteúdo porque tem usuário lá que cria uma vez por semana. E aí, outro ponto. O LinkedIn, o tempo de vida útil do conteúdo é muito maior do que qualquer outra rede social. E por ser nova, entre aspas, ou seja, as pessoas não estão olhando, não estão criando conteúdo, ele entrega muito mais. e tem um ponto muito importante. Vamos supor que vocês fizeram um post no Instagram, o Neymar foi lá e curtiu. E vocês apareceram para toda a rede do Neymar. É assim que funciona o LinkedIn. Cada pessoa que curte o teu post, tanto é que, eu não sei se essa pessoa está aqui, mas recentemente um menino mandou assim no Instagram, ah, Jéssica, eu fiz um post no LinkedIn e só foi entregue para o pessoal da Argentina. Quando eu fui ver, ele marcou uma empresa da Argentina e as pessoas que interagiram eram as pessoas da empresa da Argentina. Não é que o algoritmo está errado, é porque as pessoas que interagiram são da Argentina. Então você apareceu para a base das pessoas que são da Argentina. Então, isso é muito importante. E é assim, outra tapa na cara, não construa um caso em terreno alugado. Se o Instagram pifa hoje, sai fora do ar, acabou. Onde é que teu cliente acha? É um ponto muito importante para pensar. Ah, Jéssica, mas eu tenho e-mail e tudo mais. Tá, mas no LinkedIn você consegue mandar a newsletter. E sabe o mais legal? Que toda vez que uma pessoa se conecta com você, o LinkedIn automaticamente envia um pedido de Jéssica tem uma newsletter quer assinar e em menos de um mês de newsletter já tem quase 5 mil assinantes. Quando eu vou conseguir isso no e-mail marketing? Ou pedindo para as pessoas botarem o e-mail delas numa página de captura para poder mandar para um lugar? Tem muito ouro lá dentro, só que ninguém está prestando atenção. tanto que, vou dar outro spoiler, tá? Dois spoilers na verdade. O primeiro é que essa empresa que eu abri com a minha sócia Conexum, a Thaís Satu, mais tarde ela vai chegar aí, a gente também consegue conversar com vocês, é a primeira empresa do Brasil a fazer aumento de receita focado no LinkedIn. A gente já está com grandes players e a gente já está entregando, entrando num projeto para entregar para a Cannes. Maior premiação da publicidade do mundo. vocês querem viver de lançamento? Façam uma reflexão e não falando mal de lançamento ao mesmo tempo. O que vai ser do infoproduto daqui a 15, 10, 20 anos? Não sei. Provavelmente vocês também não. Mas eu sei que as empresas vão continuar precisando contratar. O sexto e último aprendizado que faltam 20 segundos, seu nome vale mais do que qualquer empresa. então se posicionem. Todo mundo é uma marca. Cabe você querer ser visto ou não. E aí o lado bom do LinkedIn é é texto. Você não precisa mostrar seu rostinho. Ah, eu tenho vergonha. Cria texto. Acabou. É simples. Tanto na Empiricus quanto na Brasil Paralelo eles vieram com vagas estratégicas para mim. Na Empiricus uma vaga que nem existia e a Brasil Paralelo uma vaga onde eu concorri com outras duas pessoas que já tinham mais de 15 anos no mercado pelo LinkedIn. Então para finalizar conhecimento sem ação é conhecimento jogado fora. Quem é meu aluno sabe que eu falo isso toda hora. Não adianta nada eu passar aqui para vocês ou então o evento inteiro passar aqui para vocês vocês chegarem em casa e continuarem com a mesma atitude continuarem tomando as mesmas providências. Coloquem em prática tudo que vocês vão aprender aqui. Como a Letícia falou isso aqui é investimento não só em vocês como principalmente na carreira e na marca de vocês. Agora eu vou propor uma nos vemos do outro lado da bolha obrigada mas não acabou. Eu quero propor um desafio para todos vocês. Todo mundo aqui quando acabar o evento vai fazer um post no LinkedIn segunda-feira marcando o copy o melhor insight o melhor insight eu vou dar uma análise de perfil de uma hora e meia comigo individual e pessoalmente não né pelo 9 na internet esse é o desafio que eu fico para vocês e o segundo spoiler que eu não sei onde está a Ari Ari vem cá pode subir no palco comigo ela está ali atrás falando com alguém ela está falando pode ver que eu vou dar o segundo spoiler eu sou a mais nova sócia do Copfest a partir de 2024 o Instagram o LinkedIn do Copfest vai ficar na mão da minha empresa e todos vocês vão ser bombardeados por posts do Copfest então é isso quer usar isso? acho que é todo mundo sempre fala assim ah Ariadne você precisa de ajuda você precisa de ajuda você precisa de ajuda e aí eu falei assim para a Jéssica eu queria fazer mais só que não dá eu preciso de braços e a gente sabe que ainda não tem braços qualificados o suficiente para o LinkedIn nem de social mídia e não tem de copy também é algo ainda que principalmente a Jéssica está desbravando e despontando então quando ela topou eu falei assim cara muito obrigada eu falei assim você pode fazer o que você quiser eu fico muito feliz para o Copfest é um projeto que eu cuido com muito carinho eu estive presente em todas as edições em 2017 eu era prestadora de serviço e fui minha empresa que fez o cop e a partir de 2018 eu me tornei organizadora quando eu vim trabalhar com o Vitor então ele é meu xodó eu brinco que ele é meu primeiro filho fala copywriter é o segundo então ter uma profissional de peso uma profissional que chegou num ano que eu decidi da visibilidade feminina e a ideia era só da visibilidade feminina e eu ganhei várias amigas eu fico muito feliz dela anunciar essa parceria aqui Victor Palano já está ciente concordou então agora somos quatro Jéssica fazendo LinkedIn eu tocando Copfest o Vitor o Guga então muito obrigada né por topar esse desafio eu não tenho tempo para pergunta mas ela vai estar disponível no retorno do almoço aqui na frente do espaço para vocês tomarem um chopizinho com ela é água café coca vamos lá e é isso vocês gostaram Jéssica cabejo pessoal aí eu falo mais do que a boca ela também o nosso podcast foram o que 2 horas e 40 no podcast da Jéssica a bateria do meu celular acabou o tempo do estúdio acabou tinha jogo ainda do Corinthians não era eles estavam querendo sair lá e aí eu não devaneio assim né eu gosto bastante de podcast eu falei assim quem é ser minha co-hosting e aí a próxima temporada do Fala Copywriter teria em 2 hosts e ó já deixo aqui um compromisso público vai ter Beto na próxima temporada eu vou trazer Beto só não trouxe pro evento porque ele foi viajar exatamente esse ano Beto Altenhofer ia estar aqui graças a Jéssica Cabej eu mandei uma mensagem pra ela e falei assim você consegue me ajudar aí ele deixou ela passar meu zap pra ela gente eu tenho ele no zap tem noção ele também tá esperando a resposta fica em paz é é mas muito obrigada quem sabe em 2024 ele está aqui e sabia que é profético o Beto no podcast porque quando a moça estava fazendo a arte da demonstração ela pegou um cara qualquer no Google Images eu falei assim eu conheço esse cara e era ele e agora eu vou mudar a senha mas eu trabalho com senhas proféticas né e a senha era Beto no podcast então viu só gente muito obrigada vocês ainda vão ter oportunidade de conversar com a Jéssica tirar uma fotinho marca o Copfest e posta no LinkedIn ela dá tarefa de casa muito obrigada Jéssica eu tô no microfone certo esse é o seu